Olha só mulher Hulk, eu quero terminar com você porque você não tá me dando atenção e Hulk tá ficando triste Você quer terminar comigo porque eu não tô te dando atenção, como assim? Tchau mulher Hulk Não volta aqui, não volta aqui Galera, vocês viram isso? Olha que loucura O Hulk simplesmente terminou com a mulher Hulk e deu um cuspidão na cara dela, isso é super loucura Já vai deixando o seu joinha e comenta um emoji de uma carinha chorando aqui embaixo pelo nosso amigo grandão e pela mulher Hulk que levou um pé na bunda Mas o que a mulher Hulk não esperava é que o nosso amigo Homem-Aranha tava observando isso tudo com o seu incrível binóculo E agora parece que ele vai lá falar com ela Ai ai, não pode ser, o Hulk acabou de dar um pé na bunda naquela gatinha e eu sou completamente apaixonado por ela Ela é a minha única oportunidade de tentar consolar e sei lá, às vezes eu consigo até dar um beijo nela e perder meu bebê Oi moça, o que que aconteceu? Tudo bem? Oi aranha, tudo bem? Tá tudo bem, tô muito triste Você... Meu Deus, mas calma, vai ficar tudo bem, o que que aconteceu? Eu tô nervoso, por quê? Olha só, ai não sei se eu posso confiar em você, eu posso confiar em você? É claro, olha só, eu prometo de dedinho, chega aqui Acabou de dedinho, olha só, eu preciso desabafar Meu namorado acabou de terminar comigo Meu Deus, como assim? Sim, ele deve ter uma mulher tão linda como você, assim? Não acredita que eu ia falar uma notícia tão importante pra ele Peraí, gente, que tipo de notícia será que a mulher Hulk vai falar pro Hulk? Pelo menos ia falar pro Hulk, né? Agora ela vai ter que falar pro Homem-Aranha Olha só, eu sei que nós nos conhecemos agora e tudo mais, mas eu sinto que Desde o momento em que eu te vi, eu sinto uma coisa diferente, entendeu? Então pode ter certeza, mulher Hulk, você pode confiar em mim, tá? O que que aconteceu? O que que você ia contar pro Hulk, hein? Olha só, eu tô muito nervosa, então eu acho que eu vou desabafar com você É que bem na hora que eu ia falar pra ele que eu tô grávida dele Meu Deus, para, 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 para Gente, eu não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Você tem que deixar o seu like nesse vídeo agora Porque essa informação foi completamente sigilosa E agora, a mulher Hulk tá grávida e ama, vai ser uma mãe solteira Tá, olha só, mulher Hulk, é, você sabe que eu sou um super-herói O super-herói Homem-Aranha Olha só, ele pode achar que você tá tentando dar o golpe da barriga Mas, deixa isso pra lá, eu acho que ele deve saber que você tá grávida Ele é o pai dessa criança, entendeu? E você tem que contar pra ele, senão você vai tá muito errada Pera aí, deixa eu fazer uma ligação Eu vou ligar pro Hulk, vou mandar ele voltar aqui pra você contar pra ele, tá bom? Tá bom, aí tô nervosa Um minuto Ah, aqui tá chamando Oi Homem-Aranha Hulk, meu amigão, como é que você tá, cara? Tranquilo? Ah, nem um pouco, eu acabei de terminar com a mulher Hulk Ela não me dava atenção, cara Ah, eu tô aqui com essa gatinha Quer dizer, eu tô aqui com ela É, e ela tá muito chateada Ela tem uma notícia muito importante pra te contar, Hulk Eu não quero saber de notícia nenhuma, tá ligado, Homem-Aranha? Eu quero que essa mulher vá pro Quinto dos Infernos sozinha Ela pode tá até grávida Ela pode tá até com alguma doença Com algum problema que eu não tô nem aí Tchau, Homem-Aranha Que isso? Ai, droga Gente, eu não acredito como o Hulk foi duro agora Eu tô muito chateado E eu não sei o que o Homem-Aranha vai falar pra mulher Hulk Ela vai ficar muito triste se ele falar isso pra ela Peraí, eu acho que eu tive uma ideia Mulher Hulk Me fala o que ele falou Ele tá sofrendo por minha causa Ele quer voltar comigo Ah, tá Ele tá sofrendo muito Ele tá muito triste Isso é um ótimo sinal Quer dizer que se eu contar pra ele Ele vai voltar comigo Não, 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 esquece Esquece essa ideia Esquece Não conta, não conta pra ele Não adianta Não, mas você me disse que eu tinha que contar É, eu disse que você tinha que contar Mas eu já mudei de ideia Eu disse, mas eu já mudei de ideia É melhor você não contar Porque... Tá, eu vou ter que ser sincero contigo, mulher Hulk O Homem-Aranha... Quer dizer, o Homem-Aranha gosta de você Mas o Hulk tá cagando E andando pra sua existência Ah, não Muita informação pra mim E você gosta de mim Mas olha só, minha aranha Isso não tem como acontecer Porque eu sou grávida do Hulk E eu amo ele Você tem que me ajudar Ah, isso... Ahem Olha, eu... Eu levei uma bolada no meu saco Quando eu era criança E eu nunca vou poder ter filhos Mas isso é o meu maior sonho Então, se você quiser ficar grávida E fingir que eu sou o pai Eu posso cuidar da criança E a gente leva uma vida felizes para sempre Como namorados Não É errado Não, para com isso Ele pelo menos tem que saber E se ele me rejeitar Aí sim eu não vou querer ele Ah, tá bom Você tá certa Olha Vamos ali então Eu te levo até a casa do Hulk E você conta Mas eu já vou te adiantando Ele não foi nem um pouco legal Pelo telefone Mas eu preciso ser honesta E contar a verdade pra ele Igual você me falou Você está sendo um ótimo amigo Amigo Ai galera Eu não acredito que o Homem-Aranha Já está entrando na friendzone Da mulher Hulk Bom Enfim Bora ver o que vai rolar Parece que eles estão indo Para a casa do Hulk agora Porque ela vai contar Essa notícia super bombástica E eu estou muito ansioso Para saber o que vai rolar Ai Como é bom ter a paz De um solteiro Agora eu estou muito mais feliz Sem aquela lambisgoia Atrás de mim o tempo todo Tá mulher Hulk Olha a gente acabou de chegar Na casa dele Parece que ele está logo Ali no quintal Então eu vou te desejar Boa sorte Eu vou Me desejo boa sorte Eu vou ficar espionando Aqui vocês dois Beleza? Tá bom Vai 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 lá Vai lá vai lá Boa sorte linda Vai dar tudo certo Licença Licença Eu estou entrando E agora eu estou solteiro Eu baixei o Tinder Eu vou poder desmolar As do avião O que? Você baixou o Tinder? Não Você supera tão rápido Volta aqui Qual foi sua surtada? Ela já está atrás de mim Já né? Olha só Você tem que me ouvir Eu tenho uma coisa muito importante Para falar para você Hum Muito importante Olha só mulher Hulk Eu já falei para o meu aranha Para o telefone Nada é vindo de você É importante Porque eu te odeio Tá mas eu preciso falar Mesmo assim Sabe por que Eu não estava te dando atenção? Fala Por que? Porque eu estava passando Muito mal Eu estava sofrendo Com cólitas Porque eu estou esperando O fim de seu O que? É isso mesmo que você ouviu E agora a gente pode ser Uma família feliz Juntos Ai meu Deus Quer saber? Olha só mulher Hulk Eu vou ter que comprar um cigarro Valeu Ei volta aqui Eu não quero Eu não quero esse filho Tá bem? Tira ele aí do teu estômago E eu não quero ter filho Com você não Não Toma Sua chata Deus que me perdoe Deus me abençoe Me tira dessa maluca Gente a mulher Hulk Agora está chorando demais Porque ela foi rejeitada Pelo Hulk Mesmo estando grávida E o Homem-Aran Ainda está na friendzone Então não tem nem como A gente ajudar muito ela Mas pera aí Eu acho que o nosso amigo Spider vai conseguir Oi mulher Hulk Não fica assim não Olha só Está tudo certo Eu estou aqui contigo Olha só Eu devia ter te ouvido Seu tudo errado Ele não quer ficar comigo Nem com o filho dele Mas cara Pelo menos você fez a sua parte Entendeu? Sim Você precisa de um cara Que goste de você Que te ache linda Que te ache parceira Que te ache carinhosa Que te ache Talvez a mulher mais linda do mundo E que talvez seja apaixonado por você Desde a escola Só que nunca teve coragem de dizer É verdade Tomara que uma pessoa dessa Apareça na minha vida Tipo assim Você tem que se apaixonar Por alguém de vermelho Com azul Que tem o símbolo De uma aranha no peito Que sempre foi apaixonado por você Só que nunca falou Entendeu? Sim É verdade Eu preciso usar óculos Porque eu sou Miope, sabe? Tá bom Olha só Chega de palhaçada Eu sou apaixonado por você Mulher Hulk E eu posso ser o pai Dessa criança Que? Você? Poxa Quer saber A gente tá em carnaval Sem tempo pra falar Filha Muitos meses depois Mulher Hulk Meu amor Eu te amo muito Tá muito legal Namorar você Pera um pouquinho Você tá quase parindo Mas sua barriga Tá chapadinha ainda Ué Pera Eu não tô O que é isso? Respira 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 A minha barriga Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Meu amor Ai meu Deus A bolsa estourou Meu Deus Droga Tá, tá Eu vou Sai filho Sai filho Sai Sai filho Sai Sai filho Olha quanto bebezinho Você pariu Meu amor Olha só Nossa família Yes Galera Parece que deu tudo certo Agora o Homem-Aranha é papai E a Mulher Hulk é mamãe E o Hulk simplesmente É um otário Eu espero que vocês tenham se divertido Com esse vídeo Até a próxima aventura Aqui no canal Brick Games Valeu, falou E fui Pê